Salve rapaziada, Razuca aqui com o Deus do Atalho e os vídeos super rápidos mostrando o personagem do negócio, vamos bem rápido aqui mostrar um outro personagem, tá acabando já hein, vamos lá, esse aqui é o guarda da engenho, Jerry, olha aí o guardinha, que ele tá lascado também né meu, o cara que... O cara que ele tá ali no mundo de dinossauros tem um cacetete, ele não pode né, fazer muita coisa aí por ninguém, não vai ajudar muitas pessoas, mas ele tem acesso aos painéis da engenho aí, se você precisar abrir agora, ele caiu, caiu, ele caiu, ele morreu, por outro lado ele sabe parkour, ó, parkourzeiro, tá bom pro seu ou não? Aham, aí, esse é o guarda, o Jerry, nesse vídeo rapidinho mostrando aí os últimos personagens que faltaram no jogo Jurassic World, beleza? Não sai do Deus do Atalho, porque esse vídeo foi curtinho, mas não é assim né, não são todos que são né, quem já é inscrito já sabe, quem tá aqui pela primeira vez, pode estranhar, mas dá uma olhada lá no Deus do Atalho que você vai descobrir o maior canal de jogos LEGO da atualidade, eu ia falar da América Latina, mas não faz sentido, da língua portuguesa, entendeu? Mais de 1700 vídeos mostrando cada detalhe dos jogos LEGO, valeu rapaziada, um beijo na alma, até o próximo vídeo, tchau, tchau!